Salve, gente! Tudo bem? Bem-vindos ao Canal Milhão. Hoje, na oportunidade, análise gráfica técnica das ações preferenciais de Petrobras, PETR4. Muito bem-vindos ao Canal Milhão. Na oportunidade, vamos compartilhar análise gráfica técnica desta ação, muito em função do embate que está ocorrendo lá no Oriente entre Irã e Israel. Lembrando que Irã é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Aqui nós falamos de análise gráfica, análise técnica. Estamos sempre de olho em novidades, em notícias, para desenvolver as nossas estratégias, inclusive que nós utilizamos nas carteiras campeãs do Canal Milhão. Aliás, tem um recado com relação a isso, hein? Muita gente queria condições melhores para aderir à assinatura de nossas carteiras. Vamos implantar, nesse mês ainda, o Esquenta Black Friday. Eu venho com mais novidades, então. Falando de Petrobras, hein? R$ 37,94 foi a última cotação, o último preço das ações preferenciais PETR4. Para terem ideia, poucas ações no dia de hoje fecharam no campo positivo e Petrobras e suas ações PETR3 e PETR4 foram uma delas. As demais foram as empresas relativas à produção e processamento de petróleo, como, por exemplo, Petro Recôncavo, 3R Petroleum ou mesmo Prio. E Petrobras é a boda a ver? Será que vale a pena comprar essa ação? Nós vamos dar uma olhada nas premissas, nos critérios da análise gráfica e técnica e responder qual seria o melhor ponto de compra para as ações PETR4. De quebra, nós vamos fazer uma análise gráfica também do petróleo Brent, hein? Tem muitos especialistas de mercado aí afirmando que esse embate lá no Oriente vai levar o preço do barril Brent na casa superior a 100 dólares, hein? Vamos dar uma boa olhada também, então, nesta análise gráfica técnica do Brent, então, que é a commodity ligada diretamente à cotação das ações de Petrobras. E agora, nesse momento aqui, antes da gente ir para a análise gráfica, eu quero compartilhar, estou doido para compartilhar com vocês os resultados consolidados vencedores das carteiras por assinatura do Canal Milhão relativas ao mês de agosto. Confere aí. Para ilustrar os nossos resultados vencedores dos últimos meses, nós preparamos no capricho um infográfico para mostrar para vocês a rentabilidade de cada uma de nossas carteiras. Separamos, então, os resultados da carteira de curtíssimo prazo, que é uma carteira para investidores que gostam de operar desde o day trade até cinco dias úteis, ou seja, nessa carteira nós abrimos e fechamos as posições preferencialmente na mesma semana. Coloquei aqui também os resultados da carteira de curto prazo, que são investimentos que vão de dois dias até trinta dias, e também os resultados da nossa carteira de derivativos, a nossa carteira de opções que também tem chamado a atenção dos investidores. Começando, então, no mês de maio, a nossa carteira de curto prazo referente ao mês de maio terminou valorizando 2,4%. A carteira de curtíssimo prazo terminou valorizando 22%. E a carteira de opções terminou com incríveis 123,4% de lucratividade, enquanto a Ibovespa, naquele mês, caía 3%. Avançando para o mês de junho, a carteira de curto prazo rendeu 47,4%, foi um mês sensacional. A carteira de curtíssimo prazo terminou valorizando 17,7%, enquanto a carteira de opções decolava 233,4%. O Ibovespa terminou naquele mês valorizando 1,5%. Quando chegamos no mês de julho, encontramos um valor no curto prazo de 20,1%, aí quem despontou, de fato, foi a carteira de curtíssimo prazo, quase 50% de rentabilidade no mês de julho. 49,9%. A carteira de opções terminou valorizando 130,7%, enquanto o Ibovespa seguiu firme no caminho de valorização mais 3%. Agora, referente ao mês de agosto, a carteira de curto prazo do Canal Milhão terminou valorizando 9,4%. A carteira de curtíssimo prazo, 38,6%. Quem brilhou mesmo no mês de agosto foi a carteira de opções 245,1% de rentabilidade, enquanto o Ibovespa se consolidou na valorização 6,5% de valorização no mês de agosto. Muito bem-vindos. Vamos lá, então, à nossa análise gráfica, análise técnica de Petrobras PTR4. Será que vale a pena atualmente comprar PTR4? Foi uma das ações que mais valorizaram dentre todas as listadas no índice Ibovespa, que terminou no campo negativo mais um dia. E hoje, PTR4 fechou em R$ 37,94. Foi a quinta ação que mais valorizou dentre todas as listadas no Ibovespa. Vamos dar uma olhada no gráfico semanal de Petrobras. Muito interessante, hein? Fundos e topos ascendentes é uma ação que, no médio prazo, tem se comportado muito bem, valorizando na maior parte do tempo. Sobe bastante, corrige um pouquinho, sobe bastante, corrige um pouquinho, e assim vai indo. E agora, nesta semana aqui, valoriza mais de 5%, para ser mais preciso, 5,07%, quebrou o canal de baixa no gráfico semanal, e aponta para cima, mais uma vez, muito em função do petróleo Brent, hein? Eu quero trocar de gráfico e ir para o gráfico diário, e também dar uma olhada no gráfico diário do petróleo Brent, hein? O gráfico diário de Petrobras, inclusive já tomei a liberdade de colocar alguns indicadores da análise técnica aqui na tela. Está interessante porque negocia acima da média móvel aritmética de 20 períodos da banda de Bollinger, banda de Bollinger querendo fechar, isso é jóia, hein? Se fechar aqui e dar um bom de um sinal de compra em PETR4, seria interessante sim, hein? Olhem, é o seguinte, Fechou em R$ 37,94. Para mim, acima de R$ 38,03, com algum candle verde fechando aqui em cima, pode ser uma boa compra. Porque o preço-alvo, para mim, o primeiro preço-alvo é R$ 39,57, lá em cima. E depois tem R$ 39,87, que é a máxima histórica. Será que rompe a máxima histórica com o embate que está acontecendo lá no Oriente Médio entre Irã e Israel? Olhem, tem grandes chances, boas chances, diria para vocês, hein? Por que eu coloquei essa linha roxa aqui como uma linha de start de compra em PETR4, hein? Porque aqui para cima é uma região sem resistências. Vamos dar uma olhadinha aqui para trás, ó. Puxando aqui para trás. Olhem que interessante. Está vendo? Não tem resistência aqui, ó. Nem aqui, ó. Então, vai que vai, ó. Limpo. E lá em cima é a máxima histórica. Então, vamos dizer que preço que tem menor resistência, menos campos de resistência aqui em cima, tende a subir com maior liberdade, hein? E eu espero que, para confirmar essa compra acima de R$ 38,03, comece a chegar volume acima da linha, que é a média móvel aritmética de 14 períodos que eu coloquei aqui no volume, hein? Aliás, eu quero me adiantar e mostrar a leitura gráfica do Brent. Olhem que legal o comportamento gráfico do Brent. de repente, topos e fundos descendentes, canal de baixa, canal secundário de baixa, que vinha desde o início de julho, final de junho, início de julho, né? De repente, monta um fundo, monta um rara mídia alta, confirma o rara mídia alta e vai para cima, monta o segundo fundo acima do fundo anterior e começa a crescer volume, inclusive, superando a média móvel aritmética de 14 períodos aqui, ó. Então o Brent está jogando muito a favor de uma compra em Petrobras. Agora tem as questões internas, né? As questões de ser Petrobras. Não tem chegado tanto volume assim em Petrobras, né? Mas ainda dá tempo, né? Cada dia nós temos novidades a respeito desse embate que está ocorrendo lá no Oriente Médio. Por que não os olhos do mundo não se voltarem para as ações da Petrobras? E aí o incremento do volume aqui vai gerar suporte para que haja incremento, valorização do preço das ações PETR4. Inclusive pode superar a máxima histórica. Por que não? Pode superar. Eu coloquei aqui como um valor referencial apenas. E lembrando que entre 38,03 e 39,57 tem 4% de lucro potencial. Tem dinheiro na mesa sim. De repente é a bola da vez. Pode ser sim. Você que opera em swing trade jamais se esqueça do seu stop loss, hein? Põe stop loss em todas as suas operações. Nós temos notado alta volatilidade na bolsa de valores, hein? Alta volatilidade. Quero mostrar mais um indicador para vocês. Olha esse aqui, hein? Esse aqui é o estocástico de 14 períodos que rasgou para cima. Não teve conversa, hein? Mandou sinal de compra. Tem muita gente que se posicionou em PETR4 nas ações de Petrobras a partir do sinal do estocástico de 14 períodos que nesta ação aqui não tem pipocado, hein? Manda sinal robusto de compra. Manda sinal robusto de venda. Para o curto prazo, o estocástico está chuchu beleza. Adiria para vocês para a Petrobras. Até mais. Tchau, tchau.